Aqui no Gareco foi o último auditor preso agora à tarde. O nome dele? Roberto Carlos Ricardo. Ele trabalhava na 6ª Delegacia da Receita Estadual de Jacarezinho. Chegou aqui ao Gareco agora há pouco e já foi encaminhado para a PEL 2. Hoje, só hoje, nessa segunda fase da Operação Publicano, 49 pessoas foram presas em 10 cidades. No total, foram 59 mandados de prisão, 49 cumpridos e 10 pessoas ainda estão sendo procuradas.